Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreira e bem-vindos a mais um vídeo deste Modo Pro Cycle. E isso aqui é com o nosso Daniel Carreiras então. Estamos na época número 5, como bem sabemos, acabamos de fazer a volta à Itávia e vamos já fazer a próxima grande volta, a primeira vez na volta à França. Mas antes disso, vamos passar para os campeonatos nacionais onde vamos tentar revalidar o nosso título de campeão nacional de estrada. Mas primeiro temos de ir ao contra-Roger, como é óbvio, algo que não será para nós. Vamos ver se João Almeida revalida este título ou não à partida. Tem grandes possibilidades, podemos ver então aqui este percurso um pouco acidentado e 32km de extensão é bastante extenso, mas vamos ver então como é que isso vai dar. E depois para a prova de estrada podemos ver então aqui, batalhas, batalhas. Um percurso não muito difícil, mas tem aqui esta descida e gera ascensão ainda longe da meta. Portanto, vamos ver se a fuga vence ou não. Podemos tentar ir para a fuga mais uma vez. Se não, como somos sprinters, tentar sprintar para uma vitória. E bem, como era de esperar então, João Almeida a revalidar este título de campeão nacional de contra-Roger, o homem da etiado a vencer, Mário Rui Carrapato faz segundo com o Ivo Oliveira terminar o pod então desta prova de contra-Roger. Estamos então nos últimos 35km da prova de estrada aqui dos Campeonais Nacionais. A fuga tem mais de 8 minutos sobre o pelotão e eu consegui vir para a fuga. Arrisquei, não sei se era a melhor opção, mas estamos na fuga. Temos 8 minutos e 30 ainda, quando faltam 32km. Eu acho que temos vantagens suficientes para tentar vencer. Temos energia no máximo, portanto, se precisarmos trabalhar, vamos trabalhar. Claro, esta barra verde preocupa-me um pouco, é verdade, mas se houver aqui ataques ou começarem a trabalhar mais afincadamente, nós também podemos participar e tentar vencer então mais uma prova de campeonato nacional. Estamos a entrar nos últimos 10km e continuamos com 4 minutos e 50, portanto, isto vai dar para vencer a partida fuga, com a certeza. E eu quero acreditar que nós somos os mais rápidos aqui, portanto, não temos de nos preocupar muito. Vamos tentar ir para a roda de alguém, sinceramente, e ver o que é que isto dá porque eu acho que a vitória está-nos a sorrir de momento. E agora estamos nos últimos 5km e, de repente, isto caiu a pique aqui o tempo. Portanto, 1 minuto e 30 é apenas a vantagem. Eu não deveria ser eu a trabalhar aqui, mas eu não tenho aqui, não sei quem é que é o mais rápido. Porquê é que eu estou a trabalhar? Eu não sei, mas o problema é que eu já venho aí. Vamos lá ver, Daniel. Vamos nos concentrar, mas é. Vamos colocar aqui o cursor de esforço a 90 agora. Não, não vamos fazer aí. Vamos a 85. Quando começarem a sprintar, eu também saio, portanto... Meu Deus, se eu perco isto, eles já saíram a sprintar. Vamos ter calma, Daniel. Sair agora, Daniel Carreiras... Tu não dás hipótese, como é óbvio. Facilem, de novo campeão nacional de estrada através da fuga. Ainda bem que eu fui para a fuga e arrisquei. E consegui, então, revalidar esta camisola de campeão nacional. É verdade que somos campeões europeus ainda, mas, pelo menos, esta camisola distintiva já temos para a próxima época. Mas vamos, então, para a volta à França. É isso que interessa. Então, aqui a primeira vez a participar na maior prova de ciclismo do mundo. E podemos ver, então, aqui para o perfil. As duas primeiras etapas são de colinas. Portanto, não são para nós sprinters. Temos um sprint intermédio ao meio de cada etapa. Vamos tentar lutar por isso, talvez. E depois entramos, então, aqui a etapa 3. Num terreno mais para sprinters. Etapa 4, a mesma coisa. Etapas totalmente planas. E temos o contrarrojo de 25K. Na etapa número 5, infelizmente, não é para nós. Etapa 6. Mais uma etapa muito plana, com zonas expostas ao vento no final da etapa. E depois entramos, logo aqui, no percurso mais acidentado. Etapa 7 de colinas. Acho difícil de ganhar carreiras passar nesta etapa. A fuga pode muito bem vencer esta etapa, inclusive. Etapa 8 e 9. Alta montanha, como podemos ver aqui, então. Temos o coube de la Colombie. Não é o grande Colombie. É diferente, acredito eu. Pelo menos pelo nome. Mas lá está a primeira categoria. Muito difícil. Etapa 9 acaba em tinhas. Mas lá está. Subidas muito complicadas. Alta montanha. Um sprinter médio mais ou menos no início desta etapa 9. Podemos tentar algo. E terminamos na etapa 10. Uma etapa plana para sprinters, acredito eu. E podemos ver já aqui que depois não temos muito mais hipóteses também para sprinters. Na segunda parte desta corrida vamos ter mais de três etapas, provavelmente. Portanto, como sempre, isto para sprinters nunca são a maioria das etapas para nós. Portanto, temos de aproveitar ao máximo aqui o que temos. A Daniel Carreras supostamente este era um nível lá de objetivo para ele estar num pico de forma. Temos o objetivo de fazer top 3 na consecução geral. Temos aqui Henrique Maso para isso mesmo. Temos Lucas Boniface. Temos Valentin Ferron. Donovan Rodin. Henrique Maso. Batiste Vadique. Nathan Van de Pit e Martin Van der Berg. Aqui Van der Berg eu trouxe de propósito para nos ajudar nos sprints. Ele está a 99 de forma. Ganhou carreiras 91 de forma apenas, infelizmente. Espero que eu venha a ganhar aqui um pouco de forma ao longo desta prova. Porque eu quero estar no meu melhor. E quero ter dias mais 5 para ver se consigo vencer as etapas. E sendo então o primeiro sprint intermédio desta volta à França. A fuga leva quase 4 minutos. São 4 homens na frente. Ainda existem muitos pontos disponíveis. Temos Bermis a trazer o Philipson. Portanto vai ser um frente a frente campeão do mundo contra campeão da Europa. E o Philipson já saiu mais cedo. Vamos lá ver se Daniel Carreras consegue o apanhar. Philipson é mais forte à partida. E vai conseguir levar a melhor então neste primeiro sprint intermédio. O que não é nada bom. Como é óbvio não é bom indício para nós. Philipson está num dia mais 2. Tem 83 sprint. Nós temos 82 apenas. Também num dia mais 2. Vamos ver o que dá nas próximas etapas. E estamos nos últimos 5 km então aqui desta primeira etapa. Começam a haver aqui ataques na frente. Mal usado. Parece ser o ataque anterior. Tarnold Lee também está aqui na frente. Incrível. Não vejo Philipson aqui. Também faz sentido não estar aqui. Vamos lá então aqui sair. Esta ligeira subida nos últimos 2 km. Estão todos a atacar. Vamos apenas a ritmo a ver o que dá. Daniel Carreiras. Se te aguentas ou não. Porque isto ainda é uma pequena subida. 2 km para nós. Na frente já faltam 1.700. Não vale a pena responder. É Bonapouva. Ayuso. Os favoritos todos a sair. E nós vamos aqui a 90 ainda. Valentin Ferron da nossa equipe. Acho que chegasse à frente muito bem. Último que vamos dar agora para nós. 700 metros na frente. Mas nós estamos a aguentar muito bem. Vamos lá Daniel. Ok. A meta está a vir. Já devia ter saído a sprintar. Quem vai vencer é Arnoud Lee. O sprinter a vencer isto. É verdade. Tem 75 de colinas. E nós agora saímos a sprintar. O que é que vamos fazer? Quase que ultrapassávamos a vir o homem. Que não sei quem era. Acho que era Timonis. Fazemos 7º lugar. Que não é nada mal. Vamos ganhar pontos também certamente. Vamos aqui ver. Rapidamente. 13 pontos mais. Portanto muito bem. Não aparece aqui Jacobson. O que é ótimo. Agora Arnoud Lee. Que é sprinter. A vencer esta etapa. Com uma grande categoria. Bem pessoal. Etapa número 2. Mais um sprint intermédio. Estamos então aqui. Contra Arnoud Lee. Eu já perdi muita energia vermelha a tentar. E vou aqui. Perder contra Arnoud Lee. Como acabamos. Felizmente batemos todos os outros. Estamos em terceiro. Na classificação dos pontos. 32 pontos agora. Estão 5 homens na frente. Portanto não marcámos assim. Tantos pontos quanto eu desejava. Mas marcámos pontos. Ok. Ótimo. Estamos na outra desta camisola. E vamos lá ver. Para esta chegada. Se calhar até podemos aguentar. Tal como fizemos na primeira etapa. Vamos ver o que é que isto dá. Não sei. E estamos nos últimos 5 homens da etapa. Eu felizmente. Ou infelizmente. Fiquei para trás aqui nestas últimas subidas. Portanto agora. A recuperar muito terreno. Estou na roda de Henrique Mas. Van der Berg. Poderia chegar aqui. Por favor. Se fosse possível. E vamos lá ver Henrique Mas. Aqui a 85. Porque lá está. Eu vou também usar Henrique Mas. Para conseguir um bom lugar com eu. Já que Martin Van der Berg. Não chega cá. Infelizmente. Daniel Carrera está na roda de Henrique Mas. Muito bem. Começa então o Muro de Bretanha. O Muro de Ui. Eles começam todos a separar. Vamos também usar Henrique Mas. Porque Henrique Mas. Pode lutar por um bom lugar. Ele está a lutar pela geral. E é isso mesmo que vamos fazer. Van der Berg. Agora a chegar-se muito bem. Portanto Van der Berg. Poderias sair tu. Talvez. E eu esqueci-me do Geo Energético. Bem Daniela. Mas vamos lá. Van der Berg. Aqui. A 95. Talvez. E vamos usar aqui. Este ponto de competência. Como disseram nos comentários. Mas Daniel Carrera. Já muito para trás. É o último quilómetro. Ainda é meio a subir. Van der Berg. Vai sair a sprintar. Henrique Mas. Também sai a sprintar. E Daniel Carrera. Já não tem energia. Vamos ficar muito para trás. Escalmoza. Venceu por parte da Loto. Com Pogacar em segundo. Que grande dupla. Aqui por parte da Loto. A chegar. Então aqui. Thibonis faz terceiro. Vingar. Evna Pova. Ayuso. Entre outros. E nós chegamos então. Henrique Mas. 11º. Van der Berg. 13º. E Daniel Carrera. 17º. Desta vez não marcamos pontos. Acho eu. Mas não é mesmo. Tentámos. Não foi um mau resultado. Seria difícil. O que interessa é as próximas etapas. E bem. Etapa número 3. Sprinter intermédio. Vamos então a ver. Ver se conseguimos aqui. Bater os sprinters. Estamos na roda de Philipson. Saímos muito bem. E ficamos sem energia. Não dá. Isto. Falta aqui alguma coisa. Ao meu ciclista. Algum elemento terciário. Para conseguir batê-los. Porque eu fico sem energia. Mais depressa do que eles. Mesmo estando na roda deles. Não consigo entender. E bem pessoal. Últimos 6 km. Então aqui agora da etapa. E vamos aqui aumentar o ritmo. Van de Pit está no nosso comboio. Já o energético. Vamos aqui usar também a furtividade. Já agora. Para ver o que dá. E bem. Eu trouxe Van de Berg de propósito aqui. Então para a nossa equipa. A ver se conseguimos um bom comboio. Um bom lançador. Vamos ver se isso é possível. Van de Pit vai sair a 99. Temos aqui Al Pacin muito bem. Mas Van de Pit não se está a aguentar. Já temos Rodin. Já aqui esse também. E para a linha temos Van de Berg. Quando faltam 2 km e 800. 99 para Rodin. E eu não sei se sai a sprintar ou não entretanto. Mas acho que vou sair a sprintar com Rodin. Depois temos esta curva apertada. Vamos sair com Van de Berg também. Philipson já saiu a sprintar. Ainda nem chegamos ao último km. Agora sim. Daniel Carreiras vai sair. Será que apanhas Philipson ou não? Daniel Carreiras não consegue chegar lá. Meu Deus do céu. Vamos fazer quarto lugar apenas. Van Art faster. Segundo inclusive. Ai meu Deus. Como é que eu não consigo fazer um bom resultado. Um bom sprint. Isto não é nada difícil. Daniel. Não consigo entender. Etapa 4. Mais um sprint intermédio. Vamos lá ver então se vai correr bem. Estou na Roda de Philipson. Já estamos no último km. Eu tenho de sair a sprintar. Porque Philipson está bloqueado. Mas Philipson vai passar por mim. Como é óbvio não é? Exatamente. Passam todos por mim. Até apareceu uma química que ele passou por mim. Eu já não sei mais o que dizer. Vamos para o sprint final. Ver se corre melhor ou não. Já não vou fazer um comboio grande. Vou usar apenas Van Der Berg. Para tentar lançar-me de alguma forma. Mas. Não estou nada confiante. Isto parece que está a decair cada vez mais desta série. Não consigo entender. E bem pessoal. Temos 5 km. Vamos então da etapa. Vamos lá ver. Eu já estou com Van Der Berg aqui. Aproveitar o comboio da Al Pacino. A ver o que dá. Van Der Berg fica bloqueado. Portanto lá está. Por isso é que eu uso sempre aqui o ponto de competência. Porque ficamos sempre bloqueados. Eu não consigo entender. Vamos para a roda de Fredheim. Que perdeu aqui um pouco Philipson. Vamos lá ver se eles recuperam. Por favor. Van Der Berg. Vejam bem onde é que anda Van Der Berg. Claro que isto não me dá para fazer. Vamos aqui na roda de Fredheim. Sim senhor. Eu até podia ir para a roda de Philipson talvez. Mas. Vamos seguir assim. Fredheim já não vai dar. Pois não. Philipson já está a sair para o lado. Não sei porque. Eu acho que não vou sair a sprintar. Isto é muito cedo. Bauhaus. Bauhaus já não tem energia. Fredheim. Eu sei que estou a demorar muito tempo malta. Mas não quer saber. Eu tenho de demorar. A ver se consigo. Último km. Vamos sair a sprintar. A ver o que isto dá. Daniel vamos lá. Tentar furar aqui. Como é que eu não furo. Porque é que o Philipson já está ali. E eu não consigo. A sério. Porra pá. Porquê. Fico com energia e tudo. Poderia ter sido algo a sprintar. Em vez de ter seguido a roda de Fredheim. Que bosta meu. Décimo quarto apenas. Juro. Eu estou a perder a cabeça com isto. E bem pessoal. Contra a reloja então aqui nesta etapa número 5. E portanto Daniel Carreras par. Não vai fazer nada. Estamos no último quilómetro. Já perdemos mais de 4 minutos aqui no segundo ponto de crometragem. Vamos lá ver quanto é que vamos perder agora. Se irei aqui em 99. 5 minutos e 37. Não nos interessa como é óbvio. Nós saímos já quase no fim da lista. Porque estamos bem classificados. Mas vamos então ver quem será o novo líder da volta à França. E temos Filippo Gana a vencer o contra-relojo. Ao frente de Evno Povo e de Van Aert. E na geral quem é que será o primeiro? Será Gana também? Não. É Evno Povo já assumir a liderança da volta à França aqui à etapa número 5. Juan Yu segundo. Pogacar terceiro. Vingar. Se que é o moço que era o líder caiu agora para sexto. Portanto deve ter perdido bastante tempo. E é assim então agora este novo top 10. para dar o ponto de situação das restantes classificações à etapa 5. Temos Lusue aqui na frente por parte da Vittel. E nos pontos. A Filippo Gana já leva vantagem. 114 pontos contra 63 de Arnold Lee. Que venceu uma das etapas. E ganhou carreiras com 75. Será que conseguimos apanhar isto? Será que conseguimos dar luta? É que isto dos sprints finais não tem corrido nada bem? Será que é como na volta à Itália? E bem só a etapa número 6 de sprint intermédio. Vamos lá ver aqui então se conseguimos sprintar. Mas Vanderberg já está aqui bloqueado. Já não deve dar certamente. O que é que eu faço? Ainda temos dois quilômetros. Ainda temos muito tempo. Aqui cursou de esforço. Tenta desviar-te Vanderberg por favor. Obrigado. A 99 mesmo. Vanderberg está num dia mais 5. Se não me ajudar eu não consigo entender como é que eu vou conseguir. Mas pronto. Vamos sair. Já estou a sair tarde ao que parece. Tenho ao carreiras. Mais uma vez. Eu fico de sinergia mais cedo que os outros sprints. E não conseguimos fazer nada. Marcamos pontos sequer aqui ou não. Marcamos 9 pontos. Ok. Estamos então aqui com 84. Filações já leva 129. Está bonito. E estamos aproximados dos últimos 5 quilômetros da etapa. Os ventos cruzados deram cabo do pelotão por completo. Portanto vamos lá ver aqui. O que é que isto vai dar. Nós temos um comboio. Os outros sprints têm pouca energia. Eu também tenho. Mas eu tenho mais que os outros sprinters acho eu. Portanto vamos lá ver aqui. Valentim Ferron aqui a tentar fazer o comboio. 2 km e 700. É muito para Vanderberg sair a sprintar. Vamos aqui a 90. Estão aqui os sprinters todos. Vamos lá ver. Eu sou o único. Tenho aqui um comboio. Vamos a 99 com Vanderberg. Ver o que dá. Vanderberg sai a sprintar. Estamos agora no último quilómetro. Vamos deixar para estar. Daniel Carreiras. Tens de vencer isto Daniel. Vamos lá. Não dá mais ninguém. Não há mais ninguém. Finalmente uma vitória. Philippson logo ali atrás a aparecer. Mas a não vencer. Conseguimos uma vitória na volta à França. Temos uma vitória em cada grande volta. Que é isso que interessa também. Um grande achievement. Uma grande conquista. Uma vitória de etapa em cada grande volta. Meu Deus. Ao menos isto. Entramos na UTA pelos pontos. De certeza. Já temos uma vitória. Vamos tentar mais. Claro. Ao fim de 6 etapas apenas. Meu Deus. E com esse resultado. Passamos para 2º lugar da camisola dos pontos. 134 contra o 159 de Philippson. Também. Philippson fez 2º. Portanto. Conseguiu muitos pontos na mesma. Ele tinha pouca energia. Mas aguentou-se. Portanto. Não consegue este resultado. Na geral. Even Paul continua. Houve aqui algumas diferenças. Henrique Mach subiu 8 posições. Ao 5º lugar. Nada mal. Vingar. Ita Neiter. Arzman. Godú. Gana. Perderam muitas posições. Lá está. Ficaram atrasados. Nesses eventos cruzados. Houve apenas aqui. 12 ciclistas a chegar na frente. Incluindo camisola amarela. Portanto. Vê-se bem então aqui. Esta etapa a ser preponderante. Para várias classificações. Etapa 7. Seprente intermédio. É a única coisa que vamos fazer nesta etapa com a certeza. Eu parei para podermos ver. Porque. Simulei demasiado. E já estamos a 1.4 km. Estou na roda de Philipson. Que atacou comigo para a fogo. Portanto. Não me deixou ir embora. E vamos lá ver então. Ele vai sair a sprintar. Vamos tentar aguentar na roda dele. O máximo tempo possível. E vamos sair agora. A ganhar carreiras. Mesmo assim não passo. Saí tarde demais. Quase de certeza. Fazemos segundo lugar apenas. E vamos esperar aqui pela classificação provisória. A ver o que dá. É verdade. Ganhamos mais pontos. Mas. São apenas mais 3, 4 pontos. Não é muito infelizmente. E não passaram todos. Temos de esperar que o botão passe. Para ver então esta classificação provisória. E podemos ver então agora. São 179 contra 151. Daniel Carreiras. Lá está. Aproximamos um bocadinho. Mas não é nada demais. E esta etapa. Não será para nós. Eu acho que nós não conseguimos aguentar estas subidas. Portanto. Vamos cair para o pelotão. E se vimos que não aguentamos. Fazemos o nosso ritmo. Para poupar energias. E vamos ver os resultados finais. Então aqui desta etapa. Estamos aqui na frente da corrida. Whitbrooks. Batistela. Gregoire. Luizan. Pogacar. O nosso António Morgado. Temos também Henrique. Mas aqui com Evna Pova. Acabaram de passar a última dificuldade. E portanto. Parece que ninguém virá a atacar mais. Parece-me. Apenas havia chegado. Vamos ver quem vai vencer ao sprint. E estamos a chegar ao último quilômetro. Temos então aqui o Uzin ou o Azan a atacar. A ganhar uma pequena vantagem. De seguida não sei quem vem. Não consigo ver. Mas ganhou. O Morgado também está a sair a sprintar. Vamos para a linha de meta. Isto muitas curvas. O Morgado a aparecer. E António Morgado a vencer uma etapa na volta à França. Mais um português a vencer. Grande resultado. Evna Pova chegar aqui ainda no top 5. Tibonis. Calzone. Batistela. Pogacar. Ayuso. Gregor. O nosso Henrique Mas faz décimo primeiro. Com Valentim Ferron logo atrás. Portanto. Nada mal à nossa equipa também. Mas muito bem. Estou aqui. Mais um português a vencer na volta à França. Bem só. A etapa número 8. Não será para nós. Mas conseguimos ir para a fuga. Uma fuga de 22 ciclistas. Voltar aqui pelo sprint intermédio. 20 pontos disponíveis. Este é ligeiramente a subir. Mas à partida. Não vão atacar. E portanto. Eu acho que vou conseguir sprintar para a pontuação máxima. Espero eu que seja assim. E portanto. Vamos lá ver só aqui. Sprintar quando for possível. Estamos ainda a 2 km. E portanto. Lá está a colocar um ritmo. Eu sei que estou a perder muita energia. Mas é só para este sprint intermédio. É só isto que me interessa. Vamos sair a sprintar. Mais ninguém vai sair. O que é ótimo. Portanto. Podemos aqui voltar. A cursou de esforço. Sim senhor. Passamos então em primeiro. Mais 20 pontinhos. Vamos ver onde é que ficamos nesta classificação dos pontos. Por enquanto. 171 contra 179. Ficamos muito mais perto. É exatamente isto. O intuito dos sprints intermédios. E agora vamos recuar para o pelotão. Não há nada a fazer nesta etapa. Bem malta. Estamos então aqui a chegar ao fim do Côte de la Colombie. E temos então aqui os favoritos. Temos alguns ataques. Estão agora as motos aqui no meio. Evan Paul van Edveld. David Godu. Ayuso. Pogacar. E Lenny Martinez. São então os homens que estão na frente. Lenny Martinez. O camisola branca. Parece que vai levar a melhor aqui neste alto. Evan Paul sem energia a ficar para trás. Evan Paul pode perder aqui a camisola amareva. A oitava etapa. Ayuso vem de trás para a frente a atacar muito bem. E passa no alto. Eu não sei se existe alguém na frente já escapado ou não. Mas. Pelo menos os favoritos. São estes. Quem vai na frente agora. Isto é a descer para a meta. E vamos ver quem vai passar na frente. E aqui estamos então já dentro do último. Que bom. Temos aqui as motos. É Juan Ayuso que vai na frente. Juntamente com o Pogacar. Vamos mudar de câmara. E é Tadeu Pogacar. Que vai vencer esta etapa número 8. Muito bem. Ayuso. Van Edveld. Eleni e Martínez chegam juntos. Evan Paul e oito Brooks chegam já com 30. Mais de 30 segundos de desvantagem. Indy. Vingar. Pingazoli. Gaudu que teve uma queda na descida. No final não foi tanto tempo que Evan Paul perdeu. Podia ser mais. É verdade. Mas então aqui. A perder algum tempo. Henrique Massa também a perder. Chega aqui em 12º lugar apenas. Mas está interessante esta volta à França. E bem pessoal. A etapa número 9. Estamos então já na última grande subida aqui. Como podemos ver. Monte de Tinhas. E portanto. Começam os ataques. Henrique Massa a ser o ataque. Juntamente com outros ciclistas. Como David Godu. Anisid. Gente escapada. E vamos aqui mudar de câmara rapidamente. Temos. Tobias. Haaland Johansson. Sozinho na frente ao que parece. O nosso Rubén Herrero. Vimos ali. A ficar para trás na fuga. E no pelotão. Eles vão aqui em força. 10km ainda. João Almeida aqui a trabalhar. Temos António Morgado. Pogacar também deverá estar aqui. Estão aqui todos os favoritos ainda. E vamos lá ver quem vai sair aqui. Em grande desta alta montanha. E temos Juan Ayuso ao ataque. O camisola amarelo vai estar então aqui a ser o ataque. Quem temos eu não consigo ver. Mas temos Vingar. Lenny Martinez. Evno Povo. Boitrago. Pogacar e Ivan Edfeldt. São os melhores aqui. Rubén Herrero acaba de ser apanhado. Romain Gregor também. Na frente. Ayuso outra vez a atacar. Ayuso a ir-se embora. Tobias Haaland Johansson ainda tem mais 2 minutos. Mas Juan Ayuso vem em força. Agora já ficou sinergia. Mas está a escapar de toda a gente. O camisola amarelo. O novo camisola amarelo. A estar aqui então com uma pequena vantagem. Vamos ver se o grupo de trás o vai apanhar ou não. Que ele está sem energia. Se calhar pode ter sido muito precipitado. E Tobias Haaland Johansson ainda tem alguma resta de energia. Faltam 2,5 km. Pode vencer. Vamos ver. Mas eu acho que atrás ainda há gente com energia. Não para apanhar Ayuso. Vamos ver. E bem Tobias Haaland Johansson a vencer aqui a etapa. Ayuso conseguiu resistir. Isto agora é meio a descer. E portanto vai ganhar mais uns segundinhos ao que parece sobre toda a gente. Embora eles agora vêm logo atrás. Não vai ser muito tempo. É Wingard, Whitbrooks, Martinez. E o nosso Henrique Massa também aqui no meio. Mas aqui a mostrar uma força bastante interessante. Juan Ayuso. Sobre muita gente a conseguir uma vantagem na subida. A ter em conta nas próximas etapas. Como é óbvio. O nosso Anhal Carreras então. Vai aqui muito calmo a fazer a subida final. Tenta ir para a fuga para o sprint intermédio. Mas como tínhamos esta segunda categoria. E era a subir. Não consegui marcar pontos nesse sprint intermédio. E bem só. Vamos então aqui terminar o episódio nesta etapa. Númer 10. Temos um sprint intermédio. Estou na roda de Philipson. Como é óbvio. Vamos aqui tentar avançar o meu sprint o mais tarde possível. A ver se consigo bater Philipson. Vamos lá ver Daniel. Mas não. Não me aguento. Vocês viram. Eu lancei mesmo a metros do fim. Mas a minha energia vermelha simplesmente. Não fica a mesma que Philipson. Philipson até se sente mal e tudo. E mesmo assim. Aguenta-se. Como é que a energia vermelha dele aguenta mais? Por ter 83 sprint mais 1 do que outro sprint? Ou é aqui algum elemento terciário? Digam nos comentários a sério. Ajudem malta. Porque eu gostava de entender a sério. Isto não é difícil. Mas eu não consigo entender. O que é que se anda a passar aqui. Eu não consigo aguentar a minha energia vermelha. Nunca tenho um pico de forma. Estou sempre aqui apenas um dia mais 2 ou mais 3. Não entendo. E estamos nos últimos 5 km. Vamos lá ver então. O que é que Daniel Carreiras consegue fazer. Eu estou na roda de Van der Berg. Para tentar lançar. Van der Berg. Num dia mais 4. Mas claro. Ele está completamente para trás. Não sei como. Portanto vamos tentar chegar à frente de Van der Berg. Se não. Daniel Carreiras vai ter de passar aqui pelos pingos da chuva. Como sempre. Mas. Pelo menos agora parece que passamos. Temos aqui Van de Ries. Temos Ekhoff. Que deverá avançar aqui. OG. Portanto. Vamos aqui para a roda de Ekhoff. Muito bem Van der Berg. Temos de estar bem posicionados. Para depois sair a sprintar. 3 km para o fim. Ekhoff a sair. Van de Ries também está aqui por parte da Al Pacino. Vamos deixar para mais tarde. Como é óbvio. Vamos lá ver. 2 km. Vamos sair a sprintar com Van der Berg. Não sei se é cedo ou não. Mas vamos sair. Estamos na posição perfeita. Último km. Daniel sai agora. Eu não tenho muita energia vermelha. Vêm aí todos os outros ciclistas. Já fica essa energia. Mas vamos conseguir mais uma vitória. Que grande resultado. Finalmente a resultar aqui então os sprints. A usar a minha equipa. Ao pelo menos o meu lançador. Que eu trouxe para esta corrida. E vamos. Mais uma vitória. Já são duas. Muito bem. Bela maneira de terminar o episódio. Philipson apenas em quarto lugar. Portanto. Vamos subir para a vitrança. Da camisola dos pontos. Espero eu. Se bem que o Philipson. Marcou pontos a mais. No subrito intermédio. Vamos ver como é que ficam as camisolas. Ao fim das etapas. Muito bom. Mais uma subida ao pódio aqui. Por parte de Daniel Carreiras. Na volta à França. Excelente resultado mesmo. Claro que estou contente. Juan Yuz. É quem leva a camisola amarela. Por enquanto. 28 segundos de vantagem. De Eben Poe. E Tadeu Pogacar. Com 54 segundos. Portanto. Está aqui uma luta a três. De momento. Os outros já estão muito mais afastados. Vamos ver como é que isto vai se desenvolver. Tobias Haaland Johansson. Em primeiro lugar. Nos pontos. Da montanha. E no sprint. Vamos ver. Passamos para a liderança. Com esta vitória. 232 pontos. Contra 212. De Jasper Philipson. Somos então agora. Nós o líder. Com alguma vantagem. E vamos tentar. Mais sprintes intermédios. Ao longo da corrida. Para manter esta camisola. E nos jovens. É o francês. Lenny Martinez. Que leva então. Esta classificação de momento. Claro. O top 3. Já não está dentro. Na classificação dos jovens. Portanto. Aqui um top 10. Bastante diferente. Do top 10. Atual da camisola amarela. E bem. Vai ficar então aqui o episódio. E não se esqueçam. Deixar um grande gosto. Subscrever. Para não perder nenhum vídeo. Do nosso Mod Pro Cycles. Estamos a chegar ao fim. Quase mais uma temporada. Daqui a nada. Isto também. Como eu estou sempre a dizer. Nestes últimos vídeos. O PCM24. Está aí. À porta. Não tarda. Vamos terminar então. Este Pro Cycles. Pelo menos esta temporada. E será nos próximos vídeos. Portanto. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.